Em quem quer casar com o agricultor, Filipe Camus, 50 anos, mostra-se atrevido. E, entre uma conversinha e outra, pede abraços e beijinhos às raparigas. Assume-se como pai solteiro de Kika, de 13 anos. Só que Francisca, que ficou aos seus cuidados quando se separou da mãe da adolescente, há 7 anos, não é a sua única filha. A princesa cá de casa, como lhe chama. Vergonha e preconceito antes de ter conhecido a mãe de Kika. Entre as praias e as discotecas de Cascais, Filipe Camus, na época bancário, foi casado uma primeira vez. Descem lá se nasceram dois rapazes, hoje homens, e de quem nunca fala. Estão envergonhadíssimos com esta loucura do pai? Acham que ele não se devia ter metido nisto? Relata, a TV Guia, uma amiga do agricultor da guarda. Quando esse primeiro casamento acabou, apaixonou-se por Patrícia. Mãe de Kika. Viveram um casamento pleno de romance e muito luxo, mas, a dada altura, o malgado da traição deitou tudo ao perder. A mulher passou-se, diz a mesma amiga, e abandonou tudo. Marido, filha e uma vida cheia de luxo e privilégios. Kika ficou com o pai, garante esta fonte, porque estava na escola em Espanha, onde eles viviam. Certo é que, ainda hoje, a adolescente prefere estudar do outro lado da fronteira, desta feita em Cidade Rodrigo. E aí E aí E aí E aí